A semana continua com investimentos em segurança, cidadania e muito mais. Confira os destaques. Em fórum do TCE, governo destaca ações em prol do meio ambiente. Em Dom Eliseu, estudantes ganham nova escola e moradores recebem benefício habitacional. O município também terá uma nova creche. Tudo aquilo que se faz necessário para uma boa escola, agora a comunidade do Luiz Roberto Pimentel pode bater no peito e dizer a minha escola é de padrão classe A. Pará tem redução de quase 40% em homicídios nos últimos cinco anos. Os dados do Atlas da Violência 2024 demonstram a eficiência das forças de segurança do Estado. O governo faz vistoria às obras do canal da Timbó em Belém, um dos legados da COP30. E com Araci recebe mais uma edição do programa Por Todas Elas. Atendimentos médicos para nossas mulheres, atendimento jurídico, emissão de documentos, entrega de benefícios. Você confere essas e outras notícias no Agência Pará. Até mais!